Bom gente, eu vou comprar esses lencinhos humildecidos da Dodot, olha se bem que tem esse aqui Quanto? 0,2 a unidade, não parece que tem mais, deixa eu ver, que eu prefiro muito mais usar isto do que papel higiênico, tem esse aqui também, ah é do Pingo Doce essa, olha, esse aqui vem mais unidades, acho que eu vou experimentar essa aqui more do Pingo Doce É, que eu nunca experimentei deles, vamos ver se é boa, não sabia, deixa eu ver, lá no Ogles tinha um sabonete assim do Pingo Doce, só que era um outro que tinha um cheiro muito bom, abre aqui pra ver o cheirinho, esse é o quanto item tem novo, só que daí a gente vai ter que botar naquele dispenser né, não sei sim, a gente tem cheiro de maçã, tu come maçã verde, tem gosto de maçã, não tem gosto de maçã verde, cheiro de maçã verde pessoal, a gente pode levar um desses grandão também assim né, faz muita diferença, a gente vai ter que usar aquele dispenser da, eu não vou deixar um shampoo em cima do palco, esse aqui com molhinho, algo de coco tá 3,99, coco tá 1,99, de mel, pois é, deve ser esse, só que desse tamanho, uma coisa que a gente precisa é coisa pra limpar estofado, que eu já tinha visto, ela lhe tira gordura, vamos ver em gordura antes, gordura, tá, eu preciso desse coisa pro banheiro também, esse aqui é 1,99, 13,99, ah, era esse aqui que tava na promoção que eu queria, ah não, tá de sacanagem, que esse aqui não tá na promoção e esse aqui tá, aham, porque eu acho que esse aqui deve ter um cheiro bom, frutopia, deve ter um cheiro bom, então vamos ter que ver outro, será que esse aqui tem cheiro bom? bom que vem dois, né, por 1,99, acho que tá valendo mais, pega aí amor, tem que ver um limpador de chão, isso, um cheirinho pro chão, que pra cerâmica a gente tem aquele outro, mas pra madeira não dá pra passar o de cerâmica, espringa uma fácil, vidros, água perfumada, coisa pra janelas, isso aqui é pra banheiro que eu já tenho, é, tem vários cheirinhos aqui ó, tem tanto pra madeira, quanto cheirinho assim normal, né, deixa eu pensar, chão e manchas de gordinha, esse aqui é meio caro, só que esses aqui eu não sei se são bons, vinagre, maçã, tem que ser verde, hum, será que é bom? 2,99, isso aqui é pra quê? ó, tem esse que é com coisa também, né, eu tinha visto um que era pros dois, que era madeira e não sei o quê, mas acho que acabou, é, era esse mesmo, só que tem que sentir o cheiro, consegue abrir? hum, tá segurando bom? ou mais ou menos? não? e agora, ó, desinfetante spray sanital especial pra ter, se elimina os odores e bactérias, fungos e vírus, bom gente, eu vou levar uma lixívia também, que é uma clorofida, eu vou ver um cheirinho que seja bom aqui, e vou levar também, comprar isso aqui também, rolos, 0,32 cada rolo, vamos ver se aqui é 0,29 mais barato, e aí, esse aqui tá mais barato, mas, né, quer pegar isso ou não? bom, no fim, a gente vai levar esse aqui, que eu acho que vale mais a pena, 9,6 metros também, esse aqui é mais fácil de estocar, na verdade, o Gabi tá indignado que não tem Coca-Cola normal aqui, ai meu Deus, que estranho, né, menina? vamos pegar Fanta pode ser Pepsi, quanta que tá? é bem o lema, né? pode ser, pode ser, né? 1,39 1,75 acho que eu vou pegar um troço de espaninha e beber acho que deve beber, mas não sei se ele bebe perto o FreeSuma é mesmo o preço mas o FreeSuma tem... gás? não vai pegar aqui tudo? não por quê? porque eu gosto desse caneta ele é docinho hã? olha assim é o que eu gosto? tchanam! Coca-Cola está aqui, 2,5 1,75 litro quer dizer 1,75 e aí minha gente é o Red Label até com um chapéuzinho R$16,49 esse daqui é o Black Label muito bonita a garrafa, ó R$30,19 pegamos o litim de baunilha que é R$0,89 baratinho e a gente vai levar miojo também que é R$0,54 tem vários sabores mas essa eu achei bem sem graça o gostinho dela olha a abobrinha que delícia eu adoro eles chamam aqui de courgette R$0,93 vou levar e daí eu faço com um ovinho e vou ver se é meu almoço amanhã bem temperado bom gente, então eu mostrei aí pra vocês as nossas comprinhas só que sempre nesses vídeos de compras em supermercado eu gosto de ver o total o depois, o que foram as coisas mesmo vamos me contar que deu o total essas compras todas que nós fizemos deu R$31,50 a gente teve desconto de R$1,96 não foi tanto desconto dessa vez mas eu vou mostrar os produtos pra vocês agora então foi tudo isto por R$31,50 esse aqui eu tive desconto então foi R$0,93 desconto de R$0,12 parece esse leite do pingo doce é R$0,48 e este aqui é R$0,89 de soja ó, pitzinha R$2,19 cada uma essas duas coquinhas foram R$4,10 essas duas esse refri de ananás aqui de abacaxi que eu queria tomar foi R$0,89 ó, esses energéticos aqui que o Gabi quis comprar R$0,65 esse coisinha aqui pra botar no vaso R$1,99 esse desinfetante aqui foi mais caro R$5,99, só esse aqui mas ele é sem lixívia e destrói 99% das bactérias especial têxteis que a gente quer passar no sofá e tal e no tapete a lixívia é essa que dá pra casa e pras roupas, né? que ela é uma... sei lá não é aquelas lixívias mais baratinhas, sabe? isso aqui é um pouquinho melhor já R$1,89 esse aqui é a Jax de vinagre, aceto e maçã verde e não sei o que é lá ah não, aceto e vinagre não então é vinagre e maçã verde ele foi exatamente R$13,49 aqueles cheirinhos pra fazer limpeza e tal que eu quero limpar o chão amanhã a esfregona R$0,89 o Gabi disse que essa é melhor do que a gente tem agora sim, tudo bem pra mim tanto faz na real né eu queria era um outro negócio lá é mais caro esse aqui as toalitas quanto que foi? R$1,29 rolo aquele de papel né R$2,69 aquele ali sabão líquido de maçã R$0,89 que é bem cheirosinho então é isso gente essa comprinha toda R$31,50 R$1,50 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 R$1,50